como de hábito policarpo quaresma mais conhecido por major quaresma bateu em casa às quatro e quinze da tarde havia mais de vinte anos que isso acontecia saindo do arsenal de guerra onde era subsecretário bongava pelas confeitarias algumas frutas comprava um queijo às vezes e sempre o pão da padaria francesa não gastava nesses passos nem mesmo uma hora de forma que às três e quarenta por aí assim tomava o bonde sem erro de um minuto ia pisar à soleira da porta